Rogério chora ao ver que não iria mais ver KS. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, o meu nome é Robson. Antes de começar o vídeo, se você for novo por aqui e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, isso vai me ajudar muito. Por favor. Rogério abraça KS e chora em uma festa. Uau! Como vocês estão vendo aí na imagem, ele está abraçado com Carol Sevilla. Eles estavam em uma festa. E como antigamente eles eram unha e carne, aí aconteceu isso, né? Eles ficaram abraçados e Rogério emocionado. Agora vem a pergunta, por que esses dois, Sá, ficavam assim abraçados? Na frente das câmeras, por trás das câmeras, o tempo todo juntos. Tipo, sempre se abraçando em lives e tudo mais. Por que isso acontecia? E também no último show da turnê Sui Luna, Rogério também chorou muito. Abaixado, olhando diretamente para os olhos de Carol. Ele chorou muito nesse dia. Porque ele sabia que não poderia mais ficar junto com ela. E respondendo a pergunta, por que esses dois eram unha e carne? Simplesmente por safadeza, né galera? Porque, tipo, não tem condições, né? É muita cena, Rugarol. Muita mesmo. Não tem como não ter acontecido alguma coisa. É impossível. É demais. É Rogério pegando o traseiro de Carol. É Carol pegando o traseiro dele. E as olhadas. De safadeza pura. Não tem condições não. Vocês estão vendo aí nas imagens. Não tem como esconder não. Tá cheio assim, né? Agora, outra pergunta. Esta é pessoal. Esta é minha mesmo. Por que o Rogério não fica assim com a Candelária? Não tem uma cena assim com esses olhares? Eles tiram uma foto. É como se fosse um com raiva do outro. Nunca vi um negócio desse. Doideça da fé. Resumo. Dó, vídeo. Rogério e Carol certamente tiveram alguma coisa especial. Mais que uma amizade. Na minha opinião. Porque as cenas são muito fortes. O Garol 100%. Você é louco. E Rogelária. Você não vê nenhuma cena? Eu nunca vi isso. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. E até o próximo. E até o próximo. Amém.